Não haverá lembrança De um passado tristonho Ou de um dia sofrido Que você viveu As marcas de um passado infeliz As lágrimas que você derramou Não mais se lembrarás Pois ali, na cidade santa Que Deus preparou Só haverá loufores Ao Deus e a dor Glórias e aleluias E as vistas lembranças Ficarão pra trás Não haverá lembranças De um passado infeliz De um passado de dor Só haverá alegria Pois o nosso guia Será o Senhor Não 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 haverá lembrança Nas noites tão frias E tão tenebrosas Que você viveu Das pedras em que você Propeçou Das horas em que você Fracassou Não mais se lembrarás Pois ali Nesta cidade Que o Senhor preparou Todos os salvos Cantarão em uma só voz O hino da vitória E gozarão em que você E gozarão com Cristo De uma vida sem fim Não 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 haverá lembranças De um passado infeliz De um passado de dor Só haverá alegria Pois o nosso guia Será o Senhor Amém Amém Amém